Oi gente, hoje eu tô aqui pra começar mais um vlog do dia Bom dia Bom dia, a gente acabou de acordar Com as gás de sono às 1h da tarde, gente É 1h da tarde, o almoço chegou agora Então a gente vai almoçar e vamos jantar pra vocês Então, antes de começar, deixa o like, se inscreve aqui embaixo Minha noite, tô dormindo Não tô fazendo meu olho Vamos lá Então gente, já almocei, almocei macarrão Carinha, tava muito bom E gente, eu e a mamela a gente dormia às 5 da manhã Onde sabe o ponto? A gente tava gravando algum vídeo Acho que foi porque a Manuela pegou com o fato do Davi Ela tava mandando coisa pra ele E a gente gravou algum vídeo lá brincando E apareceu um bagulho assim mais esquisito no espelho Olha a foto aí, eu vou mandar a foto Coloca a edição da foto, gente Ah, acho que meu pai não vai achar a foto não Não, mas eu mando a foto Não vai colocar foto não, Manuela Eles tinham um ponto, que não tinha ninguém Tinha um ponto Um ponto refletindo ali no espelho, assim Enfim, agora eu vou banhar Manu também E a Manu tava gravando um vídeo com a Carol Aí eu mostro um pouquinho os bastidores pra vocês e tudo mais Tá bom? Vou trocar de roupa, gente Tô na boa Gente, ela se banhou Gente, eu não sei se vocês perceberam Mas eu estou basicamente com a mesma roupa Mas é porque não tá suja Basicamente não, Manuela Com a mesma roupa É, com a mesma roupa Só que não tá suja, tá? Não se preocupe É porque minha mãe ainda não chegou com as outras roupas Gente, a Mia, ela veio Pra ela não ficar pelada Eu tenho que botar a roupa A Mia, ela veio ontem Ela não trouxe roupa Ela não sabia que ela ia dormir Então ela colocou uma roupa da Carol pra dormir E essa aqui ela veio ontem É por isso que as pessoas falam que a gente é doidinha Olha o tipo de vídeo que a gente faz, gente Mas é tudo certo Ai, gente, eu não sei porque eu vou fazer no meu cabelo Porque assim, gente Eu estou penteando meu cabelo basicamente todos os dias Então quando eu molho ele Você molhou? É, quando eu molho ele Já secou É Ele já fica meio que com o cachinho Mas eu precisava de um creme Ai, gente, o cabelo da Milena é lindo, né? Vira Aí Aí ele é lindo Aí eu vou deixar uma chuchinha aqui Pra eu prender se ficar, tipo, muito, muito, muito cheio Que é o que provavelmente vai acontecer Porque eu tô sem creme Mas também vai trazer creme, não? É, mas aí ela vai chegar só depois de 5 Eu estou aqui me alimentando com coisas da Carol Entendeu? Eu também Tô com a roupa dela, gente Tadinha Enfim, aí eu vou ver se a Carol tem um creme, sei lá Que ela não use muito Só pra passar um pouquinho Mas é porque... Ah, eu tenho Você tem? Então me presta Como é? Gente, eu consegui o creme que a Marlu me emprestou Bendita Você não conseguiu ver a Milena? Não sei o que eu faria, gente, sem ela na minha vida É que ela Carolzinha vai fazer o que? Ela vai tomar banho De novo? Ela vai tomar 3 banhos Gente, ela toma 3 banhos seguidas Gente, a Carolina Ela toma pra comer Aí depois de comer ela toma outro banho E a Marlu tá fazendo vídeo com a Carol Que coitada, ela vai sofrer Nossa, eu vou ter que imitar ela o dia inteiro Vai sofrer, vai sofrer Enfim, agora eu vou passar aqui o creme E é isso Aí quando a gente já estiver saindo Eu filme o melhor pra vocês Estamos aqui no elevador Porque as duas vão malhar E eu vou ficar olhando Tá super divertido Vou ver as duas sofrerem hoje A cara É isso Vamos lá assubatar um pouquinho Manozinho está, Manozinho está Vamos dar uma entrevista pra gente? Claro, oi gente Eu sou Manozinho está Oi gente, eu sou Manozinho está O paparazzi Obrigada a todos Obrigada a todos os meus fãs Não, não, não Não posso, não posso Sem tempo, academia, academia Gente, hora de academia Não posso tirar foto agora Sem autógrafos Sem autógrafos, gente No fotos, no fotos Ai, isso é famosa Isso acontece, gente Aqui eu vou Gente, a gente não é nojenta A gente tira foto com todo mundo, tá? A trografo também Olha lá, gente A gente está se matando Eu estou aqui tirando foto Não sei se eu vou postar ou não Mas eu estou tirando E as duas estão ali morrendo Tudo bem, Mano? Está tudo ótimo Perfeito Agora, gente, estamos indo tomar um açaí Que mentira Tadinhas Acabaram de sair daqui Gente, a gente não está encharcada Eu até posso tomar Mas eu não gosto de açaí E agora nós vamos banhar Agora faz sentido, né Manoela? Porque a Manoela fala Que a Carol Toma banho para ir para a academia E ela fala que não faz sentido Mas agora faz sentido Porque ela vai tomar banho Gente, olha a Nala Que fofura É a gatinha da Carol Ela é muito, muito fofa Porque é que ela estava cobrindo o olho, gente Porque aqui está muito claro Não sei se ela vai cobrir de novo Para mostrar para vocês Mas a gente está muito fofa Que linda Mostra O que que deu para mostrar? O celular da Mano A gente estava tentando desbloquear E deu errado Como deu para perceber Vai ficar aí um minuto, tadinha A gente tirou um monte de foto Olha a realidade aqui da pessoa, gente Estou esperando o amanhecer do banho, gente Para banhar Esqueci meu chuveiro Meu chuveiro? Esqueci o chuveiro Esqueci meu shampoo Vamos fazer o cabelo da Manu, gente Vamos, gente Ela está com o piercing Aí eu perguntei se é melhor eu fazer Por causa que ela está com o piercing Vai, cabeleireira, leira Você passa creme, né? Passa Cabelo todo? Ah, mas o cabelo... Ele é lindinho Mas tem que passar, menina Tu não foi cheio Eu sei, vou passar Ai, gente Eu vou gostar de vocês Quando eu acabar aqui Eu mostro para vocês Gente, estava falando aqui Já passei o creme E o cabelo da Manu Está muito grande Olha isso Que isso, cara Pode me chamar de Manuzinha enrolados Manuzinha enrolados Porque está muito grande mesmo, gente Meu Deus Gente, viemos para a sala Que a moça está limpando o quarto da Carol E... Esqueci o que eu falava A tia Ellen A Manu falou que o cabelo dela não demora muito para secar E é só, tipo, você passar o creme e desengolar Então a outra parte está desengolada É, gente Ela já pintou A Milana está fazendo até mais que eu faço É, eu comecei essa parte do piercing Porque eu fiquei com medo de encostar De doer Aí eu estou fazendo a outra parte Que eu já fico mais tranquila de mexer A Mila já pintou umas sete vezes lá Daqui eu estou quase dormindo assim Só que, gente Eu passo o pente uma vez assim Está ótimo Foi Aí, gente Só esperar secar, né? É Já está com creme Ó, gente Bem simples Bem simples, bem prático Fica assim Bem simpático ou bem pátio? Bem simples Bem prático Prático? Eu escutei bem pátio Bem patrocinha Ó É isso Gente, as duas aqui estão indo para a aula de canto Eu também estou indo acompanhando a aula de canto da Carolzinha E é isso Elas vão gravar um pouquinho lá também Enquanto isso Eu estou gravando os bastidores aqui Vai dar para você, tipo, ficar me filmando Porque a sala é transparente Ah, tá Ótimo Então lá é o filme melhor para vocês A Manuela lá dentro Tadinha Eu estou nervosa Lá vai ela As meninas já saíram aqui, gente Da aula de canto Foi legal, Manu Gente Vocês não estão entendendo Ela amou demais, né? Incrível, incrível Tipo, incrível mesmo Ela adorou, gente Então Eu acho que eu gravei já bastante para vocês aqui no vlog Muito obrigada por acompanhar nosso dia Carolzinha está... Não sei Foi, saiu, gente Saiu Mas enfim Foi esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Tá bom no vlog? Deixa o like Se inscreve aqui embaixo É isso Beijão Tchau Tchau